Fala galera! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal WN Play Games, pessoal. Bom para o vídeo de hoje, eu estarei trazendo para vocês nada mais, nada menos do que como você adicionar sua voz nas estações do HMMC, pessoal. Isso mesmo que você ouviu, pessoal. Vocês ouviram. Nada mais, nada menos do que como você colocar a sua voz no HMMC, pessoal. Então, no vídeo anterior, no vídeo passado, eu havia falado que eu ia mostrar para vocês o Scary Teacher, o jogo Scary Teacher. Mas, infelizmente, deu um problema no meu Scary Teacher, né? Está parecendo que esse dispositivo ainda não suporta o jogo, sendo que eu já tinha jogado ele. Mas, eu vou tentar resolver esse problema e assim que eu conseguir resolver, eu já trago ele para vocês. Prometo para vocês, pessoal, que o próximo jogo vai ser sobre o Scary Teacher, tá bom? Bom, eu havia falado para vocês que o próximo vídeo, depois do Scary Teacher, ia ser o como você adicionar rotas no seu HMMC, como você adicionar sua voz no HMMC. Mas, infelizmente, não vai dar, né? Não vai dar para mim colocar, né? Não vai dar para mim fazer. Então, o que eu estarei fazendo, praticamente? Eu estarei trazendo para vocês aí, né? Como você adicionar sua voz aí. Eu pensei que não ia dar, mas vai dar agora. Então, o que a gente vai estar precisando neste momento? Neste momento. Você vai estar precisando, mais praticamente, do ZArchiver, pessoal. Eu recomendo muito vocês baixarem o ZArchiver. Por quê? Porque o ZArchiver, ele é um aplicativo que, para mover arquivo, colar, recortar, renomear, é o melhor aplicativo que tem para essas coisas de HMMC, principalmente para HMMC, né, pessoal? Vou deixar na descrição o download do ZArchiver e vou deixar na descrição também o download do gravador de voz fácil, que a gente vai precisar para a gente poder fazer a nossa linha aí, né, pessoal? A linha que eu estarei usando como exemplo é a linha 7Rubi, né? Com série 1100, que ele é... ele tá animado, né? Ele é animado, ou seja, ele abre as portas, ok? Então, vamos começar logo este vídeo. Vamos começar aí. Então, o que você estará fazendo aí? Você estará entrando no seu gravador de voz e aí você estará fazendo a gravação. Bom, pessoal, eu vou pausar o vídeo e vou fazer a gravação, porque senão ele vai parar o vídeo, né? O vídeo vai parar e eu vou ter que ficar colando na hora de editar. Então, eu vou parar, vou gravar e aí eu mostro para vocês, tá bom? Já volto aí. Bom, pessoal, já gravei aí, né? É... já vai aparecer aqui logo de cara e você vai apertar aqui neste Ouvir, que é onde está as suas gravações. Clica nela aí e, como vocês podem ver, já está aparecendo aqui a minha gravação, né, pessoal? Que é essa aqui, que é a da linha, né? Essa, pessoal, a linha 7. Então, aí vocês... eu vou mostrar para vocês como ficou. Próxima estação, Palmeiras Barra Funda. Acesse ao terminal rodoviário, linhas 3 Vermelha do metrô e as linhas 8 Diamante da CPTN. Desembarque pelo lado direito do trem. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Bom, pessoal, é essa gravação aí que eu estarei mostrando, usando para vocês. Então, agora, vamos diretamente para o aplicativo ZerTiber, pessoal. Você vai entrar nele e aí você estará entrando na pasta HMMC, né, pessoal? Você estará clicando em cima da linha que você quer usar. Aqui eu tenho várias linhas como exemplo. A linha que eu estarei usando hoje é a linha 7 Rubi V2 com 1100 Zip, pessoal. É essa linha aí que eu estarei usando, tá bom? Você vai clicar em cima da linha de preferência que você vai usar. Pode ser qualquer linha. Não precisa ser exatamente essa que eu vou usar. Essa daqui eu só vou usar como exemplo. Você vai apertar em Exibir. Hi, Wai, Riley, sei lá. Alguma coisa assim. Você vai clicar em cima. E aí você vai aqui em Sonde, né, que são os sons, né? 17, certo? E aí aqui estará todas as estações, pessoal. Todos os avisos. Tem os ambulantes também e tem tudo mais. E aí você estará procurando a estação que você quer trocar o seu nome, né? Como por exemplo, a minha que eu quero trocar é a linha, a estação de Palmeiras Barra Funda. Ela está bem aqui. E aí o que você estará fazendo? Você estará clicando em cima dela. Você vai em Renomear. É, pessoal. Minha internet voltou aqui. Porque tinha parado há pouco tempo. Tinha parado, mas agora voltou. Então agora vai dar para editar. Aí você estará clicando em cima. E estará fazendo o quê? Copiar, pessoal. Copiar, ok? Aí você vai em Cancelar. E aí você já pode apagar essa linha. Pessoal, não vai mexer com nada dentro do celular. Não vai complicar nada dentro do jogo. Não é nada, pessoal. Só depois que você vai colocar a sua linha. Aí você vai em Memória Interna. E aí sim você vai entrar no seu ESI Voice Record. E aqui logo já está aparecendo logo de cara as suas gravações. O que você estará fazendo? Deixa eu apagar essa daqui. Porque essa daqui é outra coisa, pessoal. Não tem nada a ver, tá? O que você vai estar fazendo? Aqui já está a minha gravação, ó. Próxima estação, Palmeiras Barra Funda. Acesse ao terminal rodoviário, linhas 3 vermelha do metrô e as linhas 8 diamante da CPTM. Desembarque pelo lado direito do trem. Ao desembarcar, cuidado com o louvão entre o trem e a plataforma. Bom, pessoal. Como vocês podem ver, já está aqui. Então você vai estar clicando em cima dela, né? Clicando e segurando. E aí você vai em Renomear, né? Cadê o Renomear? Está bem aqui embaixo, pessoal. Renomear. Você estará apagando tudo isso. Não vai fazer em nada, pessoal. Segura de novo e colar. Como vocês podem ver, já colou aquele MP3 que estava antes, né? E aí você vai em OK. Pronto, já está lá. O que você vai fazer? Aperta e segura. Recortar. Três pontinhos. HMMC. A linha que você deseja trocar. Ou seja, a minha linha é a 7 Ruby. HiY. Riley, tanto faz. Sonde. 17. E aí você estará apertando neste botãozinho. Aqui, pessoal. Que é colar. Né? E você vai colar ele. E aí já vai estar adicionando o arquivo. Né? E estará junto com todas as outras estações. Vai dar tudo certinho, pessoal. Como vocês podem ver, já deu certo aqui, né? Já apareceu aqui. E quando você clica, não é o outro. A outra... É... A outra negócio que estava antes. É a sua gravação. Né? Isso daqui deu um erro, porque se você colocar, vai dar isso daí. No meu deu, pelo menos, né? Próxima estação, Palmeiras Barra Funda. Acessa o terminal rodoviário, linhas 3 vermelha do metrô e as linhas 8 diamante da CPTN. Pessoal, se você não assistiu o vídeo desde o começo, se você pulou uma parte, volta lá pra você entender certinho como que tem que fazer. Porque se você não colocar o nome certo, ela não vai aparecer. E aí, então, o trem vai passar direto, né? Sem falar a estação, pessoal. Então, faça direitinho aí. E agora, já dá pra você entrar lá no seu HMM sim, pessoal. Já dá pra você entrar lá, né? E já entrar na sua linha. É... Aí, o que é que você estará fazendo? Você vai começar. E aí, logo de cara, já vai estar aparecendo aqui minha linha. Linha 7, Ruby, com 1100. Clica em cima, próximo. E próximo. E aí, já vai começar a entrar. Bom, pessoal. Esse trem, como eu disse pra vocês, ele é animado, ele abre a porta. Bom, eu vou parar, eu vou pausar o vídeo. E quando estiver perto da estação aí, eu mostro pra vocês. Por quê? Porque se o vídeo ficar muito longo, vai cortar o vídeo aqui, vai acabar o vídeo e não vai ter como mostrar pra vocês o resto. Então, eu vou ter que pausar aqui. E quando a gente estiver perto, chegando já, eu mostro pra vocês, tá bom? Bom, pessoal. Já estamos quase chegando aqui na estação de Palmeiras Barra Funda. E aí, vocês vão ver que deu certo, pessoal. Deu muito certo mesmo. Próxima é a estação de Palmeiras Barra Funda. Acesso ao Terminal Rodoviário. Minhas 3, bem-vindo do Petro e as linhas 8, diamante da CPTN. Desembarque pelo lado direito. Ao desembarcar, cuidado com o ônibus. Nossa, pessoal. Passei muito da estação. É muito difícil parar esse trem. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.